Deixa ele vir ao meu encontro, deixa ele vir ao meu encontro Pega aí na boca Ah, ah, Zé da manga O mãe pegava pra mim Oh, filho, magoou, não foi, amor? Eu acho que estou com a neném Agora ele se quebra comigo Tô medo de você não, amigo Pisa a pé, pisa a pé É uma invenção dos deuses, pega aí Feel the fucking mellow bitch, baby Você não contava, não foi, com esse especial? Dá o gritinho, dá o gritinho, vai Ah, Zé da manga Pega aí esse murro na boca Ah Look at this, pisa a pé Tá a pomba da pé, desconcertou a mulher, me mandou a munheca He he, traz o piseu Tá fudido, agora eu faço jiu-jitsu, porra Você é criança Você precisa treinar pra ganhar de um homem Ô, 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 amigo Você caiu no bait, hein? Rio, chá, socorro É hoje que a gilipoca vai piar E ela pia e pia e vai piar Eu vou morrer Para, filho, para, filho Tá na hora já, caralho Meia hora que eu tô aqui aperreado já, quase vomitando Rapaz, o moreno tá ignorante, cara Que isso, moreno Você não é assim Você acaba moreno Eu sou a man Eu sou a man Obrigado.